Bota a mão na cabeça que vai começar o Rebolechon, Rebolechon Alô minha galera, presta atenção, Rebolechon é nova sensação Menino e menina não fiquem de fora porque vai começar Vem fazer o que você é bobo, pois você se manda Bota a mão na cabeça que vai começar o Rebolechon, Rebolechon, Rebolechon Rebolechon, 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 Rebolechon É assim que nós começamos mais um vídeo aqui no canal Gostaram? Eu sou o Parangolé Africano Meus amigos, no vídeo de hoje, como vocês conseguiram ver aí na capa do vídeo Hoje vamos dar algumas atualizações de como vão os andamentos do noivado Já estamos a preparar várias coisas para poder levar para aquele mano E para quem não sabe, daqui em alguns dias eu vou me tornar o noivo da Jéssica Vou me tornar o noivo da Jéssica, então já estamos a organizar algumas coisas Estamos a comprar algumas coisas que nós achamos tão acessível aqui em Maputo Para levarmos para aquele mano Estou cansado, estou bonito, né? Pessoal, vejam só Estou bonito assim, né? Às vezes eu fico assim em casa, né? Então, estou bonito, né? Essa é a roupa da Jéssica É um vestidinho da Jéssica Então, aproveitar que ela não está aqui em casa Eu roubei Estou a pôr aqui para gravar o vídeo, né? Na verdade, aqui em casa Eu fico assim meio relaxado Meio... sei lá Meio aéreo, né? Aqui em casa, bem calmo Você isso não vê na câmera, né? Então estou a procurar mostrar essa outra parte do Carlton Pedra Então seja muito bem-vindo a este vídeo Neste vídeo, eu vou atualizar um bocadinho como é que estão a ir Ou como é que estão a ser o andamento do preparativo para o noivado de Carlton Já podemos organizar algumas coisas Para prepararmos a nossa viagem para aquele mano E eu vou mostrar isso aqui, neste vídeo Agora, acompanhe até o final, tá bom? Olá! Já fiz um banho Já estou mais leve, mais tranquilo aqui Meus amigos, eu não sei o que acontece, hein? Tu quando fala para os seus amigos que tu vai viajar Agora, eles todos ficam ansiosos até ligar Carlton, leva a minha encomenda, leva isso Isso é hábito de muitas pessoas Não é mesmo eu Também faço isso, né? Cada alguém vai viajar Sempre liga Carlton, leva isso para cá, para ali Então, essa vez não foi exceção Liguei para alguns amigos já despedir Ah, amigo, eu vou viajar Carlton, leva a minha encomenda, por favor Outro de lá diz Carlton, compra alguma coisa para mim Então, hoje também vamos sair um bocadinho Para poder comprar Algumas coisas que alguns amigos pediram Mas antes de sairmos Deixa eu só mostrar isso para vocês Vejam só o nosso preparativo A nossa mala já está quase pronta Falta pôr algumas roupas aqui em cima A nossa caixa, né? Aqui tem todos os mantimentos Todas as comidas enlatadas Estão nessa caixa aqui E aqui tem algumas roupinhas aqui em cima Só para proteger Não estar a balançar tanto E aqui nessa mochila, né? Tem meu casaco Meu terno, né? Está aqui Bem guardadinho Então, aqui A gente tem que tomar algumas roupas Para poder levar Então, demos uma pausa Para descansar Por aí Então, meus amigos Vamos ter que sair um bocadinho de casa Porque vamos comprar algumas coisas Vamos aproveitar também neste vídeo Vocês poderem ver Alguns preços de algumas coisas Lá onde a gente vai comprar Como sapatilha Para quem não sabe sapatilha E não chamamos de sapatilha Ou melhor O que outros O que nós chamamos de sapatilhas Outros chamam de tênis Então, vamos ver isso Vamos comprar um casaco formal E uma calça de jeans Então, essas coisas Vamos já é isso Vamos sair de casa Pegar um transporte público E vamos na baixa da cidade Comprar algumas coisinhas Eeeh Reboleção Vamos já é isso, tá bom? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok, já estamos aqui no centro da cidade, um lugar muito movimentado. Claro que eu não vou poder mexer muito o celular, mas vocês conseguem ver que é um lugar muito movimentado, e aqui tem muitas pessoas aproveitadoras que em algum momento gostam de levar coisas de dono, então eu vou evitar no máximo mexer no meu smartphone. Sem de voltar a mexer quando chegar lá na loja, tá bom? Ok, meus amigos, chegamos aqui na loja, onde vendem as sapatias, ou melhor, onde vendem tênis, como vocês podem ver, tem muitas, muitas por aqui, mas o meu amigo disse que quer essas sapatias aqui, ou melhor, esses tênis aqui, da marca Topanga, ele pediu brancas, número 30, número 43, número 43, tá aqui, encontrei, número 43. Claro que não são originais, né? As originais estão muito mais caras, essas daqui são réplicas, ou melhor, são sapatias chinesas. Então, ok, vamos lá comprar essa aqui, a este preço, e vamos em outra loja para poder comprar a calça, né? E muitas pessoas vêm nessa loja levantar sapatias para poderem vender noutras cidades. Até tem algumas pessoas assim, que dizem que vendem sapatias originais, compram aqui, e vão revender numa loja a um preço mais, mais caro, né? Mas como eu sei onde está a fonte, vem comprar aqui, né? Vamos a isso, vamos lá procurar outro sítio para podermos comprar o casaco, assim como a calça. E aqui já está a ficar tarde, né? Algumas lojas já estão a fechar, já são 17 horas, então eu só tenho que fazer tudo nas correrias, né? E ainda estou a procurar lugares com preço mais acessível, para não comprar coisas caras, enquanto tem lugares assim, com preço acessível, né? Vamos entrar nessas lojas que estão aqui, acredito que os preços serão assim, meio acessíveis, né? Chegamos aqui numa outra loja, como vocês conseguem ver, vamos comprar fato, o amigo lá pediu, na verdade ele estava a pedir só o casaco, mas agora ele pediu o fato, né? É uma loja que tem muita, muita roupa e muitos fatos também bonitos, né? Como vocês conseguem ver aqui, né? Uau! Então vamos levar um par para ele, né? Ou melhor, uma calça e um casaco, isso é suficiente, vamos levar ele. E a cor que eu acabei escolhendo é azul, ou melhor, que o dono também pediu, né? Ou uma calça também azul, como vocês conseguem ver aqui dentro. Então é isso que a gente vai levar para casa. E está a faltar mais alguém, deixa eu só ligar para o dono. E como vocês conseguem ver aqui, eu já consegui comprar as sapatilhas, assim como o casaco, né? Que o amigo pediu, já está tudo aqui bem organizadinho para poder mandar para ele. Ou melhor, para Carlton poder levar para ele, né? E aqui já está meio escuro, já está noite, está fazendo muito frio, tenho que me recolher, né? E ir para casa. Ele acabou mudando de ideia, não levou a calça de jeans que era para comprar e acabou levando o fato completo. E é isso, missão cumprida. Vamos para casa. Ok, cheguei em casa. Ei, tudo bem? Está boa? Olha, vejam só, as coisas estão cada vez mais desorganizadas, porque estamos a fazer os últimos ajustes. E tam, 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 tam. Olá, amor. Oi. Quer jantar, né? Vamos lá comer. Eu nem comi, amor. Tá bom. Serve para mim, tá bom? Também. Vamos comer. Comemos nesse prato, Zú. Vai chegar essa comida para nós? Você está com muita fome, como eu. Você está com muita fome. Amor, eu quero fazer uma coisa para você. Vamos lá comer a fome de volta. Pode ser corta? É, já vai tarde. Ok, então vamos lá. Amor, ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá, já lhe acender. Você vai ligar, Luís, da varanda? Deixe a varanda aqui. Ok, vamos lá. Tarei essa corta. Ei, está aceso, está aceso, está aceso. Você vai agora, já lhe. Ok. Você vai ligar com a outra também. Queira lá. Ok. Vamos lá tirar a alface aqui. Para podermos jantar com ela aqui hoje em casa. Eu já estou a eliminar, né? Já tirei daqui, já tirei daqui. Esse aqui eu vou guardar. Quero levar na viagem para Dona Joana essa alface. Quero levar alface de Maputo para aquele man. Nós podemos comer este que está aqui. É muito grande. Deixe ela cortar aqui embaixo. Acho que... Ah, ok. Foi. Ok, veja um som. Um alface bem bonito. Bem verde. Amor, vai lá preparar então alface. Vê lá. Olha, eu tirei. Mas... É bonito. Mas amor... Oi. Você disse que queria fazer para mim. Sim, eu ouvi. Você quer fazer para você? Sim, amor. Ok. Vamos ir lá preparar o alface para a Jéssica. Assim como para o Carlton, tá bom? Vamos lá deixar aqui para podermos lavar, né? De um jeito muito rápido. Está aqui. A salada já está pronta, né? Aqui o que tem? Alface, fujo, um bocado de beterraba, um bocado de cebola, sal, vinagre, limão. Só isso. Até não é um vinagre, né? Azeite. É isso que eu queria falar. Amor, a comida está pronta. Vamos comer juntos ainda? Eu já comi minha alface. Já comeste? Amor, como é que vão os preparativos noivada? Como vão, eu não sei. Mas eu sei que eu... Como é que é ansiosa? Está ansiosa? Prova ali esse alface, vê o sabor. Alface da horta. Gostou. Quer cantar uma música para você, me permite? Cantar, não é fazer história. Está bom. Posso? Vai. Por top de sossegar, então. Fica lá bem, fica lá tenda, está bom? Sim. Não, liguei pela voz, meus amigos. Um dia... Não, liguei pela voz. Sim. Não, liguei pela voz aqui. Não, liguei pelo o Bologda soa do cuidado. Até a próxima. Bem, vamos cá me Dr. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto